E agora a gente vai ver juntos aqui a programação de hoje dos candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Alexander Brasil começou sua agenda fazendo uma viagem para Brasília. Às 10 horas teve reunião com lideranças políticas e às 4 terá reunião com apoiadores nacionais. Angela Min começou sua terça-feira fazendo um bandeiraço no bairro Santa Mônica. Agora à tarde tem reunião com o presidente do Conselho de Pastores. Às 5 da tarde reunião na Cate e às 7 e meia da noite encontro com a candidata Bia do PSL. O candidato doutor Ricardo Camargo pela manhã teve atendimentos médicos. Agora à tarde tem almoço com candidatos a vereadores da coligação, gravações de propaganda eleitoral e reunião com a coordenação de campanha. No fim do dia fará uma reunião com lideranças da saúde. Gabriela Santetti começou o dia concedendo entrevista à Rádio Jovem Pan. No horário do almoço participa do Balanço Geral aqui na NDTV e às 7 horas da noite tem reunião do comitê de campanha. Já o candidato Jean Loureiro, que testou positivo para o coronavírus, participa nesta terça-feira de reuniões online. Nossa equipe tentou o contato com a assessoria do Hélio Bairros, mas não obtivemos retorno até a publicação dessa reportagem. Orlando Silva pela manhã teve café com o colunista político para apresentar o plano de governo e reunião do comitê com a equipe de marketing. À tarde tem reunião com apoiadores de campanha e gravação de entrevista. À noite reunião com empresários do setor do varejo. O candidato Pedrão participou das 8 até às 10h15 da manhã de uma caminhada no bairro Santinho. Das 10h40 ao meio-dia concedeu entrevista a uma rádio do bairro Ingleses. Meio-dia e 30 tem um almoço com o presidente da associação do bairro Ponta das Canas. À 11h30 da tarde, caminhada na região do norte da ilha. Às 4h, sessão online. E às 8h da noite, reunião com o conselho dos grupos de boi de mamão. O candidato Elson Pereira participou das 8h às 9h da manhã de um bandeiraço com o candidato a vereador na Praça Celso Ramos. Das 10h ao meio-dia, teve reunião com a coordenação de campanha. Agora à tarde, da 1h às 5h, tem gravação de programas de TV. Das 7h às 8h da noite, reunião virtual com maricultores e pescadores. E fecha a agenda com o lançamento de candidatura à Câmara de Vereadores. E fecha a agenda com o lançamento de candidatura à Câmara de Vereadores.